E agora para encerrar essa edição nós vamos ao circo porque hoje tem palhaçada, tem sim senhor. Segue instalado em Limeira até o fim do mês o Big Brother Circus, uma atividade da quinta geração de uma família que há mais de 200 anos se mantém com espetáculos por todo o país. São muitas atrações e histórias de quem vive para o picadeiro. Prepare-se então para muita diversão e aventura. A reportagem é de Gustavo Nolasco. Cabe timidez no circo? Cabe sim senhor. Eu, a Vanessa aqui agora, eu sou tímida. Mas essa é só uma parte da Vanessa. Alguns traços no rosto e ela muda até de nome. Agora a Vanessa Atlas. Se a gente for trabalhar já mudou a pessoa, muda tudo. Nem tímida você é mais. Nem um pouquinho. Eu vejo a Vanessa que entra no palco, que dá o melhor dela. Por aqui não é só ela que se transforma. Imagine você que o único jeito de levar a vida que o Rodrigo conhece é estar à disposição para o picadeiro. Sua história inteira está ligada a isso. A sua mãe era de circo, te iniciou aí nessa carreira e você tem 25 anos de circo. Tem valido a pena ou você nem vê que é um sacrifício? Ah, nem vejo que é um sacrifício. Para mim, totalmente uma maravilha trabalhar em circo. É outro mundo, você esquece de tudo. Esquece mesmo? Totalmente. E você entra em que mundo? No mundo mágico do circo. Esse é o verdadeiro mundo mágico. Ele nasceu no circo, cresceu no circo e, convenhamos, uma hora nem o brilho do holofote mais potente é capaz de impedir a vontade de conhecer como é viver lá fora, na cidade. Fiquei na cidade seis meses e voltei para o circo correndo. O que te incomodou na cidade? Não tem agitação do mundo circo. Parece mágica. O picadeiro dá superpoderes aos artistas. Às vezes a gente está gripado, a gente está doente, dor de cabeça, sabe, ruim, com o pé torcido, quebrado, a gente entra para trabalhar. Da cortina para cá, a gente sente, a gente parece um super herói. Se você esquece dor, se você esquece emoção, se você tem briga, chegou aqui dentro e você esquece. Agora, heroísmo de verdade é morar sobre rodas. Aqui é a sala, mesa de café, de almoço. Ela puxa aqui, ela fica maior, ela vira uma cama de solteiro também. Aqui é a cozinha, é tudo um lugar, tipo, não precisa tirar nada do lugar, é tudo embutido. Aí aqui é o quarto deles, são três filhos, aí essa outra vira uma cama, mais uma cama, você puxa e levanta ela, seria tipo uma bicama. Aí tem o quarto, aí tem o banheiro, aí tem tudo, tem caixa d'água de 500 litros, tem o gerador, tem a caixa de trito. É compacta, mas assim, é bem agradável aqui. Fora do palco, a rotina de ensaios é intensa. Isso porque já virou uma exigência do ofício. Os circenses perderam o direito de errar. E toda essa preparação e empenho dos artistas tem um único objetivo. Na hora do tudo ou nada, a intenção é encantar o público e mais do que isso, emocionar. Nem que a emoção seja o medo. Afinal, quantas vezes você já esteve dentro do Globo da Morte? É, não é só a profissão circo que te coloca na corda bamba. Mas afinal, qual é o risco? Total, né? Porque a gente não depende só da gente. A gente também depende da máquina. Então a gente não tem como dizer que vai ser 100% de certeza que nada vai acontecer. Então a gente bota uma base de 50%. Eu não sei se você entendeu, mas a chance de dar errado é do mesmo tamanho da chance de dar certo? Por um momento, vamos ignorar essa informação. E já que o desafio é enfrentar justo a atração, que carrega a morte no nome, eu não poderia fazer isso sozinho. Olha, eu confesso que dá um pouco de medo sim. A gente vai viver isso e com certeza você quer passar por essa experiência também. Para isso, para evitar qualquer problema, a gente vai usar essa câmera pequena aqui para você ter a mesma sensação que eu que vou ficar aqui dentro. Então, boa sorte para nós. E vamos ver o que esses rapazes são capazes de fazer. Mas qual é a sensação? O que passa pela cabeça de quem está ali no meio? A gente não tem como dizer que vai ser 100% de certeza que nada vai acontecer. O que pensa quem está no comando da motocicleta? A sorte é que até mesmo no circo, tudo que começa, uma hora acaba. Você é uma pessoa muito corajosa, está de parabéns. E, assim, qualquer erro, qualquer descuido, ele pode ser fatal. Mas como a gente está sempre ensaiando para que nada aconteça, sempre revisando as motos, Então, a gente deixa a pessoa mais tranquila e a gente acaba sendo mais tranquilizado. Um dia para entender que arte é o resultado de muito trabalho, de muitos riscos e de coragem. Afinal, eles são ou não são super-heróis? O circo está montado no estacionamento do Shopping Center Limeira e os ingressos variam de 10 a 20 reais, dependendo do setor.